Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Moraes e hoje vou explicar porque eu fiquei uma semana sem fazer vídeo. Assista esse vídeo até o final, vamos com o vídeo. Bom, voltei aqui, né, da intro no canal e vamos começar aqui. Por que eu fiquei uma semana sem fazer vídeo? Porque meu pai tá vendendo uma casa em São Paulo, uma casa lá em São Paulo, na São Justo, do lado do Parque Ibirapuera. Aí ele tá vendendo uma casa, porque minha avó se mudou de lá, minha avó se mudou de lá pra Moema, e agora meu pai tem que vender a casa pra poder ganhar dinheiro, né, e dar pra minha avó. Bom, então eu fiquei lá, eu acho que por 4 ou 5 dias, eu acho que eu fiquei lá por 4 ou 5 dias, e eu já fiquei bastante aqui na minha casa por alguns dias sem fazer vídeo, aí deu uma semana que eu não faço vídeos. Mas hoje, estou fazendo esse vídeo aqui, para eu poder ter vídeos com o meu canal, né. Bom, mas vamos continuar, deixa eu continuar, acho que só tem essa explicação mesmo. Gente, eu acho que se eu tiver, se eu conseguisse fazer o vídeo lá na casa da minha avó, eu acho que eu trairia aqui pra vocês, pra vocês verem aí a casa. Mas, não consegui, porque o cartão SD não tava reconhecendo, tive que trazer aqui, engatar no computador e formatar o cartão SD no computador para poder funcionar. É, nem coisa complicada, hein. Pera. O que que eu tava falando mesmo? Tô brincando, eu sei muito bem o que eu tava falando. Bom, fiquei na casa da minha avó, como eu já disse, fiquei lá na casa da minha avó, e eu fui lá por 5 dias, minha avó se mudou de lá pra Moema, e aí agora meu pai tem que vender lá, e deixa eu, aí ó, ó, minha avó tá 50 anos naquela casa, ficou 50 anos naquela casa, meu pai também ficou 50 anos, né. Meu pai também ficou 50 anos, ele nasceu naquela casa. Bom, não tem muito mais o que dizer, porque a casa tá toda, tá bem, é uma casa antiga de 1969, 70, não tem muito o que falar. Bom, e esse foi o vídeo que eu quis falar pra vocês, porque eu demorei pra trazer vídeo pro meu canal, porque eu fiquei uma semana sem fazer vídeo pro meu canal, é por isso então, foi por isso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e notificação, deixa aí nos comentários, tipo, uhuuu, até mais, muito obrigado por assistir esse vídeo, tchau, fui, tchau, tchau, tchau.